A escola estadual Joaquim Botelho, aqui da cidade de Coromandel, iniciará amanhã a entrega do terceiro kit de alimentação. Eu converso agora com o Ednei Miranda, diretor dessa escola, para falar para a gente um pouquinho melhor sobre essa entrega. Ednei, primeiramente, quem tem direito a receber esse kit de alimentação aqui na escola? Olha Clarice, todos os alunos que estudam na escola Joaquim Botelho, tem na verdade o direito assegurado e garantido para receber o terceiro kit de alimentação escolar. Isso por quê? Isso é um recurso do FNDE, é um recurso que vem para a alimentação escolar e devido à suspensão das aulas presenciais em virtude da pandemia, ou seja, não há merenda escolar. Então o valor que seria a per capita de cada aluno, nós transformamos ela num valor que daria essa pequena cesta básica, ou seja, esse kit, que é o terceiro kit que a gente já faz a distribuição. E nós começaremos amanhã, amanhã, a distribuição desse kit. E a gente cita só um detalhe, a gente pede aos alunos que participam nos grupos WhatsApp, os pais que participam no grupo WhatsApp, para que façam o preenchimento de um link, que é uma informação prévia, que é obrigatório que nós colocamos essas informações no processo de prestação de contas, e ao mesmo tempo, essa informação que você cita no link, oferece na escola, para nós, uma possibilidade de planejamento e organização, tanto do cronograma de entrega, quanto da aquisição do fornecedor, para que a gente não compre em excesso, se algum aluno, por acaso, não quer retirar. E nós temos alguns alunos que realmente não fazem a retirada, por isso mesmo é necessário esse planejamento. Então você que participa nos grupos WhatsApp das turmas, faça o preenchimento do link, aquele que não tem essa condição de fazê-lo. No momento da retirada, nós fazemos esse preenchimento do link no ato da retirada, e nós começaremos amanhã, terça-feira, dia 8 de dezembro, a retirada desses kits. Lembrando que nós vamos seguir um cronograma, e esse cronograma tem o intuito de quê? De evitar aglomerações, em virtude das medidas preventivas da Covid-19, e começaremos amanhã, terça-feira, terça-feira com os sextos e oitavos anos, na quarta-feira com os sétimos e nonos, na quinta-feira com os primeiros e segundos anos, e na sexta-feira com os terceiros anos do ensino médio. Então basta seguir o cronograma, iniciando às 8 horas da manhã na escola, e encerrando às 17 horas aqui na escola. Então em qualquer horário, dentro do seu cronograma, iniciando às 8 horas da manhã, e finalizando às 17 horas da tarde, você pode fazer a retirada do seu kit. E lembrando que somente faz a retirada o pai, a mãe ou o responsável pelo aluno menor de idade. O aluno maior de idade, ele mesmo pode vir fazer a retirada. Isso por quê? Porque no processo de prestação de contas, logicamente a gente identifica a documentação daquele que retira, e a pessoa tem que fazer a assinatura. Então somente faz a retirada o pai, a mãe, ou o responsável legal, devidamente constituído, ou caso o estudante seja maior de idade, ele mesmo pode fazer a sua retirada do terceiro kit de alimentação escolar. Ednei, só reforçando para o pessoal de casa, trazer um documento de identificação pessoal, né? Durante a retirada. Isso. Então, para você que vem fazer a retirada, traga ou a identidade ou o CPF, né? Para fazer o registro, o cadastro, e fazer a assinatura para colocar na documentação do que é o processo de prestação de contas, né? Do recurso do FNDE. Muito obrigada, Ednei. Clarice Bernardes, para a Rádio Gerais FM. Clarice Bernardes, para a Rádio Gerais FM.